Que na cidade de Picos, no sul do estado, um projeto de uma escola bilíngue transforma a vida de pessoas com surdez ou deficiência auditiva. E quem conta essa história de entrega social educativa é o repórter Danilo Eliezer. Inclusão é um direito daqueles que precisam e incluir é um dever de todos. Esse é o lema trabalhado no programa Libras para Falar, Português para Escrever. O projeto gratuito tem a finalidade de ampliar o acesso e a comunicação e alfabetizar a comunidade surda de Picos na língua de Libras e gramática. O projeto começou em 2020, ainda no período pandêmico, para atender as pessoas surdas que eram matriculadas do município. Como no período pandêmico nem todo mundo tinha acesso à internet, não foi muito bem desenvolvido por conta da conexão de internet. Então, em 2021, com a nova gestão, a secretária, que era Noêmia na época, ela propôs que a gente realizasse esse projeto presencialmente, dois dias na semana. Então, nós passamos a buscar os alunos surdos da rede municipal e também atendemos alunos que estudavam na rede estadual. Então, trazemos todos os surdos daqui de Picos, em idade escolar, para eles aprenderem um pouquinho da língua de sinais, porque eles sabiam só os sinais caseiros, a maioria deles, e também na perspectiva de educação bilíngue para surdo, para eles aprenderem a língua portuguesa na modalidade escrita. Atualmente, 16 alunos são atendidos pelo projeto, que funciona nas terças e quartas-feiras. A ação é totalmente costeada com recursos próprios do município. Além de trabalhar com a parte educacional, o projeto também trabalha com a parte social de todos os alunos. Ítalo Benilson é um dos alunos do projeto. Hoje, com 20 anos de idade, ele encontrou na educação bilíngue para surdos uma forma de se sentir aceito no meio social. Vou contar uma história. No passado, minha mãe, Benícia, e eu, eu nasci sozinha, cresci sozinha, primeiro, cinco, terceiro, e para a escola até o quinto ano, muito difícil, todo mundo só falava, eu não entendia nada, eu não gostava da escola, porque eu era sozinha. Depois eu fui crescendo, sexto, no sétimo, aí eu conheci o AEE, aí aprendi um pouquinho da Libras, comecei a treinar e fui me desenvolvendo na Libras. No nono ano, na escola, eu não sabia ler nada, eu não entendi nada, eu ficava muito triste. E aí, eu comecei a treinar Libras e a entender um pouquinho. No primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, eu já tinha intérprete, aí conseguia passar, com a ajuda do intérprete na escola, aprendia, mas era muito difícil. E eu precisava da educação bilingüe, aqui no projeto. Porque os surdos juntos podem, e eu gosto muito de estar aqui, no projeto de Libras. E é muito bom. Obrigada. Dados do IBGE apontam que 5% da população brasileira apresenta alguma deficiência auditiva. Essa porcentagem corresponde a mais de 10 milhões de pessoas, sendo que 2,7 milhões têm surdez profunda. Mesmo com os altos números, a professora do projeto explica que há um despreparo da população para lidar com essas pessoas. Tem muitos passos ainda a caminhar, porque não adianta só o surdo saber a língua de sinais. A família deles não sabe, então a família também precisa aprender a língua de sinais para se comunicar com eles. A sociedade em geral, porque essas pessoas querem estar inseridas em todos os espaços sociais. Então elas precisam se comunicar. E não tem outra forma deles se comunicar, a não ser através da Libras. Então, para que as pessoas aprendam a Libras, precisa também ter contato com a pessoa surda. Eu vejo muitas pessoas que fazem, pagam na disciplina de Libras na universidade, mas têm medo de chegar em uma pessoa surda. E um método muito positivo que a gente aprende a Libras é tendo contato com a pessoa surda. A gente aprende muito mais tendo contato com a língua. A professora Benícia reforça que o primeiro passo para mudar essa realidade é entender as nomenclaturas corretas. Antigamente, toda pessoa que não falava era só nudo. Hoje em dia, existe o surdo e o deficiente auditivo. Por quê? O surdo, ele não tem nenhum pouquinho de audição. Ele não usa o aparelho, né? Não tem implante coclear. Já o deficiente auditivo, ele já procurou outros recursos, como eu, né? Levei o meu filho desde pequenininho ao médico, foi fazendo terapia, depois foi fazer o implante coclear no Rio Grande do Norte. Então, ele é só deficiente auditivo. Além de professora, Benícia é mãe de surdo. Para ela, o projeto tem feito diferença na vida do filho e dos demais estudantes. Eu dou nota 10. Minha nota para esse projeto é porque ele transformou a vida do meu filho. É uma troca. É isso que eu lhe falo. Esse projeto serviu para juntar eles só numa escola, não. É uma troca de conhecimento de tudo na vida deles. E com tanta diversidade de rostos, histórias e personalidades, o mais importante é o foco na educação. A Sueli, por exemplo, mesmo tímida, fez questão de nos mostrar seu nome e reforçar que está muito feliz. Bom, gente, e com a ajuda da Renária, eu finalizo a reportagem. Obrigado. Que legal, né? Muito obrigado, Danilo Eliezer, por essa reportagem maravilhosa. Aliás, nossos repórteres estão arrebentando nas reportagens especiais. Pois é, incrível. Parabéns a todos.